Na cidade, as casas estão duradas Só nem não me leva a encontrar um lugar Canta mais, Raul! Aonde está você? Aonde está você? Vem procurar e não vejo Toma e não me levou, me deu cantar muito Matou o meu desejo Quem está você? Com quem está você? Será que é feliz? Eu só sei que até hoje, meus irmãos, não me esqueci Ao vivo, hein? É, 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 é! É uma voz batista! 14,5! Isso que parece comigo! Eu gosto de menino, amor! Mas vai na segunda parte, segunda parte, hein? É, 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 é É, 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 é Obrigado Eu acho que não está aqui dentro de mim, né? Se você me sangra, você já me esquece Valeu, meu obrigado Valeu, Gabriel Carlinhos! Meu prazer é certo Uma paixão violenta quando morre Ela brota outra vez no meu coração Vai que tá onde está você? Tá onde está você? Eu vou e não vejo Eu vou e não vejo Com mim no meu corpo Me deu tanto amor Mas vou e não vejo Com quem está você? Com quem está você? Será que é feliz? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esquece Não te esquece Não te esquece Não te esquece Aonde está você? Onde está você? Onde está você? Me procurou e não vejo Com mim no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Com quem está você? Com quem está você? Será que é feliz? Será que é feliz? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Onde está você? Onde está você? Vai com esses nores Onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Vão os caras! Onde está você? Vai com as letras aí Pra acompanhar as letras O Trevão Tem que acompanhar ligeiro Ao vivo, quer agradecer? Ei, ei, ei Você devia cantar aquela Lá na minha época A crioula Nos cinco meninos Eu estou ligado Você cantava isso Para nós Quando você era doido Olha que ela é Que esticopata Do tempo de doido Vai, deixa eu ver esse cara Valeu Deixa eu ver esse cara Eu ainda vou deixar Já foi? Já foi? Aqui nada Era só a galera Aquela época Vai, vai, vai Princesa Oi! Estão pedindo aqui Se vestirão Olha o cara Estão pedindo Princesa? É, a sardeira Aqui, olha Então vamos de Princesa Vamos Réptain doido Esse é o cara É o Rihô E a Coríntia Vem cá Tá gravando, cara Tá, por favor A gente sabe o que era lá Eu não era Eu não era Não Não A batéia tá afagada Uma coisa Tomou conta No meu coração Com esse olhamento De menina E desde a ser feita E agora, e agora, e agora E agora, não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perto dos meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Cala sua boca bonita Desde o beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Tantura, tantura da minha alegria Dos meus sonhos eu quero te ver Princesa A musa A musa dos meus pensamentos Em preto a chuva Em preto a chave Pra poder um pouco Pra poder um pouco de ver Ao vivo Ao vivo Ao vivo A coris E ao vivo A cabeça Tchê 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 Vem bom? É o fregamento E agora? Agora, não durmo direito Pensando em você Lembrando? É Lembrando seus olhos bonitos Pelo espírito dos meus Vai, cara, não durmo direito Pelo espírito dos meus Vai, cara, não durmo direito Pelo espírito dos meus Vem bom? Vem bom? Vem bom, bom, bom Vem 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 bom Vem bom A deusa da minha poesia Tantura da minha alegria Os meus sonhos eu quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, o mal tempo Pra poder o povo te ver Princesa, a deusa da minha poesia Pernura da minha alegria Os meus sonhos eu quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, o mal tempo Pra poder o povo te ver Ei, ei, ei Tchê, 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 Adil do Santos e Marivaldo Marcelo Açaideira Marivaldo, eu queria que você filmasse, viu? Eu não filmei nenhum ainda, então Eu filme Pode ser, pode